salve galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no roberto indegame vou mostrar aqui de uma maneira bem rápida tá certo para vocês o game alone in the dark o prólogo que saiu aí está disponível para você baixar tá certo aí no xbox series xs e playstation 5 tá então vou fazer um breve teste aqui vocês estão vendo que eu tô fazendo esse vídeo de uma maneira bem simples não estou nem colocando a intro nem nada né fazendo game play mais ao estilo do canal tá bom fazer isso aqui bem rápido então foi só para mostrar para vocês mesmo é o jogo tá pelo menos com a legenda né em português vamos ver então se o áudio também condiz nesse prólogo pelo menos vamos dar uma olhada aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. A 30 frames por segundo no Series S, não está a 60. Nas opções aqui de jogabilidade, eu gosto sempre de inverter a vertical aqui, certo? Controles, áudio, volume das vozes, texto em português, legendas, eu acho que é só o texto mesmo. Aqui vai ter, e aqui, ó, modo, é, modo desempenho, tem modo qualidade e modo desempenho. Vamos colocar no modo qualidade aqui pra ver. Bem, é, aqui dá pra gente ver claramente que tá a 30, né? Talvez um 30 com mais resolução, uma resolução melhor. E, aqui, a gente tem um outro modo, que é o modo desempenho. É, ele tá com o FPS meio que desbloqueado, mas não tá subindo muito, não. Não tá chegando a 60 cravado, não. Tá, esse vídeo aqui é só mais uma demonstração, um teste gráfico aqui pra gente, tá bom? É, gameplayzinha tá legal. Também gostoso de jogar aqui, é, o visual, assim, não é nada de tão incrível, né? Embora tenha alguns detalhes técnicos até que interessantes, né? Mas não tem nada de tão impressionante, não. Eu acredito que o visual do jogo final mesmo vai ser basicamente isso aqui. Tô apertando alguns outros botões aqui pra ver se ela, se ela corre, se ela faz alguma coisa do tipo, mas ela não... Ela só dá um zoom aqui, ó, pra poder dar uma olhada. Depois a gente vai trazer teste aqui no Xbox Series X e S também, lado a lado. Aqui precisa de uma chave, ó. Aí tem que achar essa chave em algum lugar. Vamos ver nessa outra porta aqui. É, a direção de arte não é tão feia assim, não, mas... Não é nada tão impressionante, né? O cara de um jogo Double A, né? Que não deve ser muito caro. É uma pena o que fizeram com o Alone in the Dark, né? Porque era um jogo tão top, né? Na época do Playstation 1 lá, tal. Aí ficou apagado um tempo aí, depois fizeram aquele em 2008, que eu particularmente gostei, mas... Faltou muita coisa, né? Pra ser um Alone in the Dark mesmo naquele jogo, mas era um jogo bem ambicioso, né? Esse já parece ser um jogo mais... Mais simples, né? E tal, não parece ser um Triple A e tal. Ele não deve ser um jogo ruim. E aí você tem que levar essa carta pra algum lugar. E aí você tem que levar essa carta pra algum lugar. E aí você tem que levar essa carta lá em cima. Vamos lá, só abrir a porta. Vai com a cartinha na mão. É, é bem trabalhada a direção de arte do jogo. Nada tão impressionante, mas... É bonitinho assim. Ô, louco, o que aconteceu aqui, bicho? Travou, mano. O que que aconteceu aqui? Travou. Nossa. Nossa. Travou o ar vivo, mano. A gente gravando aqui a parada, é... É. Então, vocês estão vendo aí, né? O negócio não tá tão bom ainda, não. Travou e... Real Engine 4, né? O jogo é feito. Travou e eu nem vou... Continuar aqui, né? Depois dessa travada. Provavelmente ele não vai... Vai sair lá do início, né? Tudo. A menina vai ter que fazer tudo que a gente já tava fazendo. Então, eu vou finalizar por aqui. Beleza, pessoal? Só pra gente dar uma olhada aí no game. Lembrando que... Em breve eu vou trazer mais conteúdo aqui. Inclusive um comparativo entre Series X e S. Tá bom? Valeu? Fui. E aí